Telefixion Ledei Urubá O tema de hoje é sobre Ijaogun Giranikosi, Batalha de Grânico Aleksonda, Bori Aon Ara, Paxia, Nitosi, Tiroi, Tô, Ua, Ni, Pue, Te, Lê, Ibi, Odo, Giranikosi Aleksonda, Si, Chegum, Uomni, Ilu, Isoci Alexandre venceu os persas perto de Troia Nas planícias do rio Grânico E teve uma grande vitória sobre eles Em Iso A Batalha de Grânico Em Maio de 334 a.C. Foi a primeira grande vitória de Alexandre III da Macedônia Contra o Império Aquemênida Naquela batalha Travada no noroeste da Ásia Menor Perto de Troia Alexandre Venceu As forças Dos sátrapas persas Aliadas do soberano persa Dario III da Pérsia Incluindo um grande número de mercenários gregos Vocabulário Vocabulário Aleksonda Alexandre Alexandre O grande O grande Bori Cobrir a cabeça Superar Ser bem sucedido Chegum Conquistar Aon Aon Ara Quaxia Persas Nitosi Preposição Próximo Perto Junto de Tiroi Troia To Pronome relativo Que Contração de Ti O A partícula O É sempre usada Se Ti For seguida Por um verbo Antes De pronome E substantivo Ela não é usada Ocorim To Pue Mi É Bom Mi O homem que me chamou É meu irmão O A Ser Aver Existir Estar Ni Preposição No Na Em Usada para indicar O lugar em que alguma coisa está Indica uma posição estática Pue Tele Ibi Odo Guiranicose Pranices do Rio Grânico Pue Tele É um piso Um piso nivelado Ibi Lugar Local Mal Infortunio Odo Odo Guiranicose Rio Grânico Se Conjunção Conjunção Preverbal E Além disso Também Liga Sentenças Porém Não liga Substantivos Nesse caso Nesse caso Usar A ti É Posicionado Depois do sujeito E Antes Do Verbo A Uon Uon Pronome Pessoal Eles E Elas Indicador De plural Uon Pronome Obrico A Eles A Elas Ilu Isoce Cidade De Iso Ijaugum Guiranicose Batalha De Grânico Ijaugum Batalha Axéu Axéu